Olá pessoal, tudo bem? Na videoaula de hoje, pessoal, nós iremos aprender sobre quadro de distribuição, tá? Onde ficam os disjuntores que vão seccionar todos os circuitos da nossa casa, da nossa planta, da apostila, ok? Entretanto, eu preciso esclarecer para vocês porque no Brasil existem inúmeras categorias de atendimento, tá? De acordo com a demanda do cliente. Aqui em São Paulo, por exemplo, você pode encontrar monofásico 110, bifásico 220, 127 ou 120, 240 ou 115, 230 Ou você pode também, dependendo se for comércio ou até mesmo uma casa de um padrão mais elevado pode até ter um trifásico 220 em estrela que seria 127 e 220 Em algumas regiões do país, geralmente tem um monofásico 220 que seria uma fase e um neutro Independentemente dessas diversas classes de atendimento, né? Vamos dizer assim A corrente demandada do nosso projeto ficou em 77 amperes Então, esse valor não muda Independente da classe de tensão, esse valor não muda Porque, geralmente, mesmo que na região que tenha monofásico 110 A concessionária não permite um atendimento já de uma corrente tão elevada em monofásico 110 No mínimo tem que ser dois fios ou a três fios, né? Que seria duas fases e um neutro, tá bom? Mas eu vou explicar direitinho aqui no quadro pra ficar bem elucidado essas questões aí Porque a diversidade de atendimento aí pelas concessionárias São imensas Isso pode trazer uma confusão danada Mas só pra recapitular A corrente demandada, ela é fixa A necessidade, independente da região do Brasil Onde essa casa fosse construída Independente da tensão que a concessionária tem disponível Para o consumidor final Os cálculos não mudam 77 amperes é 77 amperes em qualquer lugar do mundo Tudo bem? Então vamos ver isso aqui com mais clareza aqui no quadro Então, pessoal A caso o atendimento seja monofásico Apenas dois fios Que seria uma fase e um neutro A configuração é O atendimento seja dois fios Conforme eu tentei desenhar aqui, né? Uma casinha aqui A caso o atendimento seja dois fios A dois fios, né? Tipo mono 110 ou 220 A configuração do seu quadro de distribuição Obrigatoriamente teria que ser assim, ó DR 2 DPS Um para a fase e um para o neutro Apenas um disjuntor geral, tá? Porque apenas a fase vai Precisa ser seccionada Um barramento de neutro e um barramento de terra Aqui eu estou simulando que esse quadro tem quatro circuitos E como vocês podem ver Sairia uma fase De cada disjuntor O disjuntor unipolar Devidamente dimensionado E do barramento de neutro Sairia um condutor Para acompanhar cada Fio fase E evidentemente Teria de ter Um aterramento Um condutor de aterramento Para cada Circuito, né? Por isso que teríamos nesse caso aqui Quatro disjuntores Quatro condutor neutro E quatro condutor de aterramento Esse seria a nossa A nossa primeira Situação, né? A mais simples de toda Agora vamos ver no caso de Bifásico Bom pessoal E essa seria a segunda possibilidade Tá? A três fios, né? O tipo bifásico A três fios Você pode ter 115, 230 120, 240 Ou 127, 220 É uma informação importante aqui Em regiões aonde não há Possibilidade de ter O 115 ou O 110 Tá? Não é possível você ter Um quadro só com dois barramentos Inclusive até coloquei aqui Uma observação Tá? Em regiões onde Só há mono 220 Não pode ter Quadro de distribuição Com dois barramentos Apenas com três barramentos Trifásico Né? 380 mais neutro E não é possível Ter 110 Vamos entender isso aqui Direitinho Digamos que na sua região Não tem 110 Tem apenas Mono Uma fase Uma fase E um neutro Que dá 220 Então você não pode Montar um quadro assim E colocar Uma fase aqui E a outra aqui Porque as duas fases Daria 380 E não existe Equipamentos Bifásicos Né? Duas fases Em 380 Existe Ou 220 Ou trifásico 380 Tá? Então você não pode Montar um quadro Desse tipo aqui Com dois barramentos E utilizar duas fases Se Na sua região Não tiver o 110 Tiver apenas A partir de 220 Nesse caso Teria de ter 3 barramentos Aqui Que ou você Teria cargas Trifásica 380 Ou teria cargas Monofásica 220 Aí teria que usar Um neutro Teria que usar Um neutro E uma fase Tá? Sempre que precisar Ter uma tomada 220 Você poderia Estar pegando Uma fase daqui E um neutro A outra fase daqui E o outro neutro E levar para circuitos Individuais Tá? Então é bom observar Esse detalhe aí Porque existe Bastante diversidade Aí no tipo De fornecimento Pelas concessionárias E pessoal A nossa terceira E última Opção Seria um trifásico Esse trifásico Pode ser 220 Ou 380 Se for 380 Você não terá 110 Como já falado Qualquer uma dessas fases Que você escolher Mais um neutro Você vai ter apenas 220 Se for trifásico 220 Aí nesse caso Você pode escolher Detalhe Detalhe importante Que eu já ia esquecendo Isso aqui é muito importante Se for trifásico 220 Estrela Qualquer uma dessas fases Com o neutro Vai dar 127 Se for qualquer uma Dessas outras categorias Aqui ó 230 Ou 240 É Uma dessas fases Mais um neutro Não vai ter 127 Vai ter 185 Volts Chega até 200 volts Tá? Então Isso é muito importante Você aprender isso Vou repetir Se esse quadro trifásico For estrela 220 127 Qualquer uma Dessas fases Aqui ó Qualquer uma delas Com o neutro Vai ter 127 Correto? Mas se esse quadro aqui Trifásico Estiver em delta 230 Ou 240 Uma dessas fases Geralmente a do meio Né? Se costuma deixar no meio Com o neutro Você não vai ter 127 Você vai ter 180 volts Conforme eu anotei Aqui tá? Isso aqui é muito importante Mas como que eu sei? De repente você vai fazer Um serviço Em um estabelecimento Comercial Né? O cliente pede Pra você puxar Uma tomada Pra um equipamento Coisa dessa natureza Percebeu que o quadro É trifásico O que que o eletricista Tem que fazer? Pegar o seu multímetro E medir aqui ó Tá? Vou medir aqui ó As duas fases Tá? Vai me dar um valor de tensão Tá? Meço entre elas E depois Eu vou medir Uma fase por vez Tá? Aqui ó Vou medir essa fase Com o barramento de neutro E vejo quanto que deu Vou pra fase do meio Repito Vou pra outra fase E repito Se as três fases Entre o neutro Dê 127 Então tá tranquilo É sistema estrela Agora se uma dessas fases Que geralmente Se costuma deixar O barramento do meio Você medir aqui Dê 180 Então aí você não usa ela Se o equipamento For monofásico For 220 Ou 127 Então essa fase força Você não utiliza ela Pra ligar o equipamento Porque ela nem vai ter 220 Nem vai ter 110 Vai ter 180 Tem casos que chega até a 200 Tá? Isso daí não tem uma tabelinha não Porque existe muitas variáveis Tá? Queda de tensão Pico Enfim Mas só atenta pra isso Chega no quadro Chegou no estabelecimento Pra executar um serviço Abriu a tampa Viu que é trifásico Já pega o multímetro Em média Pra você saber Em que categoria Esse quadro Está sendo atendido Tá? Se em estrela 127 220 Ou delta 240 Ou 230 Ou 230 Tudo bem? Ou se for 380 Conforme eu falei Se é um trifásico 380 Qualquer uma das fases Mais o neutro Você vai ter 220 Qualquer uma delas Fase 1 Fase 2 Ou fase 3 Vai ter 220 Se você medir duas fases Você vai ter 380 Por isso que você não pode Se o equipamento é 220 Você não pode Pegar duas fases E levar Que você vai ter 380 E não 220 Tudo bem? Geralmente Estabelecido em shopping Por exemplo Todos os quadros Das lojas São nessa configuração Aqui Trifásico 380 Mas tem terra E tem neutro Tá? Mas você não tem possibilidade De ter 110 Ou 127 Beleza? Bom pessoal Inevitavelmente Eu vou ter que escolher Uma categoria De atendimento Para o nosso caso Para a nossa apostila Como eu já falei Existem inúmeras configurações Que você pode encontrar Por aí afora Mas eu preciso Escolher uma Para poder Dar sequência O nosso projeto Tá? E na nossa próxima Video aula A gente já Vai conhecer Qual que vai ser A categoria Que eu escolhi Quanto circuito A gente vai Já vamos dimensionar A quantidade de circuito De acordo com as normas Tá? E aí depois Na planta Já vamos traçar Conduíte Né? E E nas próximas Video aulas Já está passando A fiação Para a gente poder Já Está concluindo Esse cursinho básico Aí Tá bom? Falou Abraço Até a próxima Música 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 Obrigado.